Salve, choferas, na correria, mas consegui chegar com dois minutinhos de atraso aí, hein? Bora lá, é muita emoção, esperando aqui o nosso mestre Gleidson Mendes chegar aqui. Assim que ele chamar, a gente já coloca ele na live. Enquanto isso, eu vou abrir aqui o nosso Instagram, que eu abri uma caixinha de perguntas lá. Deixa eu ver aqui o que a galera mandou pra gente, ó. Deixa eu ver aqui. Prendendo, mexendo com essa caixinha de perguntas, hein? Show. Já tá na mão aqui, ó. Aí, ó, as perguntinhas aí. É isso aí? Vamos ver quem tá chegando por aí. O Samuel Andrade já tá aí, pediu pra mandar um salve. A Wanda Pereira também, a Erika Vale, a Rosângela de Oliveira Canuto, Miriam. Tá todo mundo chegando. Aqui a pouquinho já somos aí centenas, quem sabe milhares aí de pessoas acompanhando essa live. Onde o tema hoje do Sextão Fera... Sextão Fera, gostaram do nome? Sextão Fera. Eu quis fazer o quê? É uma... Brinquei, né, com o nome ali de Sexta-feira. Sexta-feira. Aí eu coloquei um Sextão Fera. Tipo assim, vocês estão fera também, né? Quem mais tá chegando aí? Vamos ver, ó. Luciano Garcia. Bom dia! Bom dia pra você, Ivanildo, Micaela, o Pedro Game chegando por aí. Thai... Thai Cakes. Thai Cakes. Cakes? Bolo, é isso? Thai Cakes. Deve ser a Thai que faz bolos. Imagino que sim, tá certo. O áudio tá legal, hein? Vocês estão me ouvindo bem? Cleidson Mendes, essa feira já chegou por aqui. E aí, ó, eu vou precisar de colocar o meu fone, que eu esqueci desse detalhe. Vou pegar o meu fone aqui, vamos ver se eu vou conseguir configurar com a live já aberta, né? Fala aí, Gleito. Deixa eu ver se eu consigo ouvir. Cara, bom dia. Bom dia a todo mundo que tá nos acompanhando. Vamos pra mais um bate-papo aqui sobre trânsito, né? Falando sobre infrações. E é sempre uma satisfação, né? Conversar sobre o tema, tentar ajudar o pessoal de alguma forma. Satisfação em receber você aqui, meu amigo. Vamos ver quem mais tá chegando aí, ó. Maria Flor Junqueira. Bom dia, líder. Chafera, chafera. Agora é chafera. Bota aí. Cleidson, já chegou. Já vou mandar uma pra você aí, ó. Quem mandou foi o Giovanni JN. Lá pelo Instagram. Demorei mais de 30 dias para transferir o carro. E tomei multa. E aí? Isso vai me prejudicar na minha habilitação provisória? Engraçado que essa tá relacionada ao tema que a gente falou semana passada, né? Foi multas na provisória. Pois é. Tem um amigo nessa mesma situação, curiosamente, me fez essa pergunta no início da semana. O que que acontece? Ele comprou uma moto, né? Foi feito lá, adaptaram o recibo, tudo aquele procedimento, né? De venda. E ele perdeu o prazo também, né? No caso desse meu amigo, foi uma dificuldade financeira. Ele ficou sem condições de fazer o procedimento, né? E aí, a preocupação dele. E agora? Bom, nesse caso, a infração que era de natureza grave, ela passou a ser média desde o ano passado. Então, o ser infração de natureza média não é motivo de perda da PPD. A não ser que haja uma reincidência no cometimento de infração de natureza média, né? Nos 12 meses aí de validade da sua PPD, aí existe o risco de perda, né? Respondido. Uma infração média de forma isolada não é suficiente para você perder a sua habilitação provisória. Se eu não me engano, Gleito, me ajuda aí, se a minha memória não estiver ajudando. Parece que essa infração, por ser uma... Não uma infração de trânsito, mas uma infração administrativa interna, né? Vamos dizer assim, aquelas de balcão. Ela não está mais contabilizando para fins de perda da permissão? Estou enganado ou não? Essa era a intenção do legislador. Não sei se você lembra, acho que a gente chegou a conversar sobre isso. Numa ligação nossa, acho que a gente chegou a conversar sobre isso. O que aconteceu? Numa mudança que nós tivemos no Código de Trânsito Brasileiro no ano passado, né? Foi a Lei 14.071 de 2020, mas em vigor desde 12 de abril de 2021. Foi incluído no CTB uma previsão de não se atribuir pontuação ao condutor quando do cometimento de algumas infrações, né? E o que acontece? Essa infração de deixar de transferir a propriedade do veículo, ela não é de responsabilidade do condutor. É de responsabilidade do proprietário. Então, assim, o texto da lei diz que não se atribui pontuação ao condutor nas seguintes infrações. E aí ele faz menção a essa infração que está no artigo 233 do CTB, só que essa infração é de responsabilidade do proprietário. Então, o legislador deu uma bagunçada aí nessas questões relacionadas à pontuação. A intenção era uma, mas a redação do código não ficou tão clara. Pelo contrário, ele diz que não registra no condutor, só que essa infração é do proprietário. Então, deu um nó aí na aplicação prática desse dispositivo. Então, não tem para onde correr, não, né? Cometer uma infraçãozinha aí do... Deixar de transferir o veículo no prazo de 30 dias, já vai contabilizar uma média. E se você cometer qualquer outra infração média, estando com a habitação provisória, já corre o risco aí de não conseguir fazer a troca, né? Eu falo corre o risco porque o cara ainda pode recorrer disso, né? Sim. E é importante destacar, Ronaldo. É sempre bacana deixar claro para o pessoal que às vezes eu já ouvi até essa pergunta de aluno em sala de aula com os primeiros da habitação. Não sei se você já ouviu também. Ah, quando comete uma infração na permissão, a gente já pega ali, isso chama o guarda, né? O guarda já pega ali minha habitação, já era, não tem jeito e não é bem assim. Na hora desse jeito, só se for caudicano aí, é na hora. Se não for, no caso, ainda tem um processo, gente. Você ainda pode fazer. Você tem três chances, na verdade. Se você for autuado, pode ter sido qualquer infração. Pode ter sido, por exemplo, alcoolemia. Você soprou lá, fez o teste do etilômetro, um popular bafômetro. Você tem sempre três chances. Você tem uma defesa, que a gente chama de defesa prévia. Se sua defesa não, se foi indeferida, ela não foi aceita, você ainda tem a possibilidade de recurso. Aí você vai recorrer a JARI ou JARI, como o pessoal chama às vezes. Então, você tem ainda essa possibilidade de recurso. E se você perder novamente ali, se foi indeferido o seu recurso, você ainda tem o recurso em segunda e última instância administrativa. Se você perder novamente, é que a penalidade, ela é mantida. E aí, se for uma PPD, dependendo da infração, você perde a sua permissão. E o detalhe, ó. Defesa, recurso, recurso de segunda instância. Três chances. Se houve algo no curso do processo que é questionável legalmente, você ainda pode ir para a justiça. Você ainda pode discutir judicialmente a questão. Então, assim, não é uma coisa automática. Ah, cometeu infração, perdi a habilitação. Não. Cometeu infração, você pode perder sua permissão. Existe, inclusive, a dependência da infração, uma grande chance disso ocorrer. Mas, para lembrar que você sempre tem chance, três chances ali no âmbito administrativo, e ainda pode, a depender das circunstâncias, discutir judicialmente a questão. Acho importante deixar isso claro para o pessoal. Foi muito bom você ter falado isso. Então, a caso em que a habilitação, naquele momento, ela é recolhida, entregue à autoridade de trânsito, mas, imediatamente após, ela é devolvida até que o processo seja todo concluído. A caso até onde a habilitação chega a ser emitida, a CNH, depois, que a pessoa fica ali recorrendo, e a pessoa pensa assim, pô, emitiu a CNH, então agora eu já não corro mais o risco de perder. Só que o Detran pede de volta. Nós falamos isso na live passada, então não vale nem isso. Você sabe o que aconteceu? Essa semana, cara, eu vi aqui no grupo de advogados, defensores aí, para penalidade de trânsito, o pessoal falou que o Detran de Minas começou a pedir a CNH emitida. Você lembra que eu falei semana passada? É, eu lembro. Mas não estava pedindo? Que, assim, para o condutor, claro, é cruel, né? Passou todo o processo e tudo mais. Tudo bem que ele cometeu infração e tudo mais, mas é que ela já está há dois, três anos ali com a habilitação, e aí agora ele tem que devolver. Mas, assim, é o que está escrito no texto da lei, né? Ainda que ele tenha pego a CNH, respeito, em respeito a alguns princípios ali, ele vai continuar usando a habilitação até que o processo acabe. Agora, se perder, ele tem que estar sempre que a decisão se aplica, considerando a época do fato. A época do fato, ele tem uma permissão, permissão. Então, quem é de Minas aí, que estava tudo animadinho, disse, ah, já emitiram a CNH, agora não pedem de volta. O Detran de Minas começou a pedir. Ah, emitiram a CNH. Aí depois eles vão, opa, devolvem ela cá, porque quando você cometeu a infração, quando você cometeu a infração, você estava na provisória ainda. E aqui em Pernambuco, Ronaldo, inclusive aparece, tem um aplicativo do Detran Pernambuco, que, claro, só vale para as habilitações daqui, você só consulta as habilitações daqui de Pernambuco, mas só para ilustrar a sua fala, quando consulta lá o aplicativo no celular, ele aparece. Perda da PPD depois da emissão da CNH. Ele ainda coloca essa informação lá. Legal, depois você manda uma print dessa para mim, enquanto você estiver aí, que é bom ter essa imagem aqui. O próximo que pegar desse jeito, vou te encaminhar aí. A gente esconde ali os dados pessoais, para não revelar de quem é, e coloca lá. O Lipe Underline Seve, S-E-V, ele perguntou sobre recurso quando acontece uma infração pelo teste do bafômetro. Aí está aqui, recurso ao teste do bafômetro, penalidade, suspensão da CNH. O que acontece? O cara que soprou lá e deu índice, ele vai, na pior das hipóteses, ou na melhor, ele vai sofrer as sanções administrativas, que são a multinha, que é gravíssima, vezes 10, mais suspensão do direito de dirigir por 12 meses. E ele quer saber se tem jeito de recorrer desse tipo de infração, que foi um flagrante, soprou ali, deu índice. E aí? É possível, né? Como eu disse, independentemente da infração, sempre é possível apresentar defesa, recurso, recurso segundo instância. O que acontece é, a depender da infração, você tem uma probabilidade maior ou menor de ter êxito ao final, de ter sucesso ao final. No caso de alcoolemia, principalmente quando se realiza o teste do bafômetro, e o resultado, ele dá acima, igual ou maior que 0,05 miligrama de álcool por litro de a expelido, que é o que é medido no teste. E aí só uma observação para o pessoal entender que às vezes... Mas não é lei seca? É, é lei seca. Só que o equipamento utilizado, que nós chamamos popularmente de bafômetro, mas é o etilômetro, ele tem uma margem de erro. Essa margem de erro do equipamento é de 0,04 miligrama de álcool por litro de a expelido. Se o teste desse até isso, desconsidera, considera-se 0 ali, na verdade. Ele não cometeu infração. Por isso que eu enfatizei aqui, a partir de 0,05 miligrama de álcool por litro de a expelido até 0,33 miligrama de álcool por litro de a expelido, nesse espaço, é infração. E como é, Almos? Essa margem de erro aí, isso é coisa mínima, tá, gente? Você passou perto de um copo de cerveja, já dá isso aí. É insignificante. É insignificante. Você consumiu ali... Não tem como a gente afirmar um... Trazer, assim, uma média, né? Porque isso varia de organismo para organismo, do tipo de bebida alcoólica que se consumiu, enfim, são vários fatores. Mas, assim, como o Ronaldo falou, meio copo de cerveja, o copo de cerveja muitas vezes já é suficiente para você chegar nesse índice aí. Depende muito de cada organismo. Então, quando o resultado dá positivo, dentro dessas margens aqui que eu mencionei, materialmente, a infração existiu. É complicado você dizer que, ah, não consumir vida alcoólica. Não tem como. Então, as defesas, normalmente, elas buscam vícios formais. O que é isso? Para você entender. Quando o agente de trânsito vai lavrar uma infração, existe todo um procedimento estabelecido na legislação, em especial, posso citar duas normas, para vocês queiram pesquisar um pouco mais, que é o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, na infração de alcoolemia, está certo? Isso está na resolução 925 de 2022 do Conselho Nacional de Trânsito Contran, e também o preenchimento do próprio auto de infração em si. Isso está numa portaria da Secretaria Nacional de Trânsito, que é a portaria número 354 de 2022. Então, se você encontra algum elemento ali que dá margem para questionar o procedimento em si do agente, é onde se constrói uma defesa contestando o procedimento. Materialmente, existe uma infração. Você bebeu, soprou, fez o teste, o resultado deu positivo. Agora, formalmente, tem que ver se o agente também seguiu a lei, se o agente também fez aquilo que estabelece a legislação. Ah, então, e se eu não soprar? Da mesma forma, se o agente tiver indicado lá materialmente, a infração existiu, está certo? Então, você teria que também analisar para ver se o procedimento do agente está correto. De repente, você que é agente de trânsito, está vendo a gente conversar e dizer, ah, mas você está dando uma margem ali para o defensor, mas é importante deixar claro, a lei vale para os dois lados. Inclusive, quando você dá uma olhada lá no Código de Trânsito Brasileiro em relação aos órgãos de trânsito, a lei diz o seguinte, que o órgão de trânsito deve, antes mesmo de fazer cumprir a lei, cumprir a lei, ele mesmo. Então, o órgão de trânsito, ele mesmo, precisa cumprir a lei antes de fazer cumprir. Então, a lei vale para os dois lados. Se o condutor cometer a infração, que seja o plato, mas que o órgão também siga o procedimento correto para que o ato administrativo seja válido. Então, aquela pergunta que a gente sempre recebe, eu posso recorrer? Recorrer, você pode recorrer sempre. A pergunta deveria ser outra. Se eu recorrer, eu tenho chance de obter êxito? Com o roto, com isso. Mas recorrer é sempre, recorrer é sempre. O que o povão, vamos dizer assim, de um modo geral, não sabe é que não adianta você discutir mérito. O que é discutir mérito? É falar assim, não, eu não bebi. Ah, não, então eu comi uma sobremesa. Esse tipo de coisa não passa, isso não rola. Autoridade de trânsito não cai nessa. Jogador de Jari não cai nessa. Jogador de Cetran não cai nessa. O recurso, a defesa, ela precisa ser feita de forma técnica. E isso vai requerer as habilidades ali de um profissional. para poder não discutir o mérito, ah, bebi ou não bebi, mas sim discutir o procedimento. Foi o que o doutor Gleidson aqui, essa fera, nos trouxe. Então, há sempre, sim, a possibilidade de recurso e até com a possibilidade de êxito aí nisso, tá? Você tem prestado esse tipo de serviço ainda, Gleidson? Às vezes o pessoal procura, eu tenho feito, inclusive, até um amigo da OAB, antes que ontem, até entrou em contato, porque um advogado lá da comissão que eu faço parte, ele e até um amigo foi autuado pela PRF, na verdade ele recusou, né? Teve a recusa do teste de alcoolemia. A gente ajuda, sim, mas o pessoal às vezes procura, a gente consegue fazer ainda. Pode passar o contato? Você acha que convém passar o contato aí para quem quiser? Pode. Apesar do Gleidson ser de Caruaru, Pernambuco, esse trabalho pode alcançar qualquer lugar do Brasil, né, cara? Hoje em dia, com a internet, você consegue... E o próprio condutor é ele que dá entrada no processo, né? Porque é um processo administrativo, é dentro do órgão. Então, o que ele precisa, na verdade, seria a defesa em si. Ele precisa ter aquela defesa. Me fala o telefone aí que eu vou passar aqui, já vou digitar e esganar. Dentro da página, que é o 981-DDD, aí é o 992-30-0036. Ok. Chamou, esse é o WhatsApp também? Esse é o WhatsApp. Vai aparecer lá o seu trânsito. Chama aí, pede para falar com o doutor Gleidson, fala que você é o meu quadro. Vai aparecer lá o seu trânsito, a gente conversa com o pessoal, nem que seja para dar uma ajuda ao pessoal também a tentar entender. O pessoal manda tanta dúvida, Ronaldo, nas redes sociais lá da página, e, assim, a gente responde tudo. 100% das perguntas que são enviadas, a gente responde para tentar ajudar. Assim como a gente está fazendo aqui, tentando ajudar o pessoal, a gente também pode ajudar o pessoal aí que tiver dúvida. Show. Responde o Edmar Martins aí, por favor, que está na tela. Advertência por escrito. Está acontecendo mesmo ou só no papel? Grande, Edmar. O que acontece? A advertência, nós tivemos uma mudança aí, Edmar, e o pessoal que acompanha a questão de trânsito, certamente deve ter visto, que até o ano passado, até abril do ano passado, para aplicar advertência por escrito, o condutor teria que ter cometido infração de natureza leve ou média, não podia ter sido reincidente no cometimento daquela mesma infração nos últimos 12 meses, e a autoridade de trânsito, quando analisasse o pedido, teria que entender que aquela era a providência mais educativa. Então, ele ia lá, aplicava a advertência. Com a mudança que nós tivemos na legislação, desde 12 de abril de 2021, o que acontece? Se você cometeu uma infração de natureza leve ou média, leve ou média, e não cometeu nenhuma outra infração nos últimos 12 meses, então a penalidade de advertência vai ser aplicada automaticamente, digamos assim, ou seja, não cabe a multa, cabe a advertência. Tem órgãos de trânsito pelo país que não aplicavam a advertência por motivos diversos. Aqui no meu estado, a justificativa dos órgãos em não aplicar a penalidade de advertência era baseada nos grandes pensadores gregos e filósofos da antiguidade. Era o sistema, ou seja, o sistema de informática não permitia que fosse feita a aplicação da advertência. Então o pessoal não aplicava. Tem órgão pelo país que ainda não aplica. Certa vez eu conversei com um amigo que é de um órgão de trânsito e é responsável por essa área. que a gente chama de DA, que é a defesa de autuação, que é onde chega a advertência. Segundo ele, quando eles pegam os casos que a pessoa... Quando você vai falando aí, deixa eu só avisar, o telefone está aqui embaixo, tá gente? Anota aí que eu já vou tirar da tela. Preciso jogar mais comentários aí. Vai lá. Tranquilo. Eu te interrompi. Então o que acontece? Esse amigo, que é de um órgão de trânsito responsável por essa área, ele disse, olha, quando a gente pega um caso aqui que a pessoa faz juiz a ter a aplicação da advertência ao invés da multa, então a gente está deixando aqui separado para quando a gente tiver a possibilidade de ajuste no sistema para poder aplicar essa advertência, a gente aplica. Então o pessoal não está sofrendo a penalidade de multa, porque a própria lei diz que se a multa for aplicada, quando deveria ter sido aplicada a advertência, a multa, ela é nula. A questão é que o Edmar deve ter levantado é que os órgãos não estão fazendo isso de ofício, está sendo necessário solicitar. Se eu não me engano, a PRF está fazendo de ofício. Quando a gente fala fazer de ofício, é por si só. Eles veem que a infração é leve. Sem necessidade de pedir. É, sem necessidade de pedir. O próprio órgão já vê que é leve ou médio, não tem mais nada no prontuário, ao invés de aplicar a penalidade de multa, ele aplica a penalidade de advertência por escrito. Parece que a PRF está fazendo. Eu já ouvi. Quem disse foi até o João Paulo. João Paulo, lá de São Paulo. Sim, sim. Aquele cara aqui. Grande João Paulo. Domingo que vem agora tem até um episódio do Leg Trans Podcast com ele aqui. Muito bom o episódio. Ele falou que a PRF está fazendo de ofício. Os demais órgãos estão precisando pedir. Então, você fica ligado. Se você tomar uma multa leve ou média e não tem mais nenhuma outra no prontuário, pede a conversão. Conversão não, né? Pede para que seja aplicada a advertência. Para que seja aplicada a advertência. Não foi isso que o Edmar quer dizer? Isso, isso. E detalhe, viu, Edmar? Se tivesse sido aplicada a multa, requerimento pedindo a nulidade do processo. Porque a multa é nula. A multa, ela é nula. Isso, caso você queira, resolução 918 de 2022 do CONTRAN. E aí, só para fechar essa fala, quando se aplica a advertência, a gente não tem valor nem pontuação. Está certo? Por isso, digamos, da importância para o condutor em relação à aplicação da advertência e não da multa. É uma penalidade? Não é que é uma penalidade, tipo assim, eu vou te bater, né? Quando você fala, olha o chinelo, mas não chega a bater. Só passa na sua cabeça, você desvia. Não doeu, mas sofreu a punição. A Noemi perguntou aí, condutor categoria D, fez o toxicológico e foi reprovado. Qual que é a infração? Bom, Noemi, são 90 dias aí, né? Que ele fica impedido, né? De dar prosseguimento, né? Esse procedimento, a não ser que ele faça um novo teste e o resultado agora de negativo. Aí abaixa o automático. Mas a infração, ela só ocorreria no caso da condução, né? Do veículo. Não tem infração. Tem um impedimento administrativo, mas não teria uma infração. Mas ele toma suspensãozinha de 90 dias, né? É, 90 dias, que está abaixo dessa suspensão, está constitucionando a realização de um novo teste. se ele fizer em menos de 90 dias. Seria uma espécie de contraprova, né? Muito bom. O Zé Nilo perguntou, eu estou com a PPD e o carro está com a PVA atrasada. Se eu for parado pela Autoridade de Trânsito, ou PM, eu perco a minha habilitação? Nilo, se o veículo tiver no seu nome, sim, tá certo? Porque essa infração, ela é de responsabilidade do proprietário do veículo e é de natureza gravíssima. Obviamente, você tem direito à defesa, recurso, recurso em instâncias aqui que nós falamos agora há pouco. Mas assim, a probabilidade de perda nesse tipo de infração, eu diria que é bem maior. Eu gostei, foi da pergunta da RIJ Oficial. Quando você recorda a multa, os pontos da Senega são devolvidos caso o processo seja ganho? Na verdade, os pontos não chegam nem a ser lançados, né? Porque a penalidade ainda não foi aplicada. Você está recorrendo. E ainda que ela seja aplicada, pode ser que não seja nem registrada nesse passado 12 meses o processo, porque a pontuação, ela tem relevância dentro de 12 meses. Mas depois de 12 meses, não tem mais relevância alguma. Pelo menos nesse contexto inicial. A não ser que tenha suspensão, aí é uma outra história. O Giovanni Júnior, eu fui parado pela PM lá em BH e deixaram eu ir embora. Você acha que eles deram a multa sem carteira? O Giovanni, você não tinha habilitação, cara? Eles deixaram-se ir embora? Provavelmente não autuaram, né, Gledes? Provavelmente não, né? É óbvio que a infração do Giovanni existiu, e aí, nesse caso, o agente deveria ter autuado, no momento. Mas deixaram embora como? Se tivesse alguém habilitado com ele ali, o procedimento é esse mesmo. É liberar o carro, né? Então, tem que entender o contexto do negócio aí também. Tem que ver também se os policiais são de trânsito. Tem esse outro detalhe ainda, né? É, é. Também tem isso. Pode ser que eles não sejam de trânsito, não tenham feito nada, simplesmente consultaram, às vezes, o documento e liberaram, né? É, deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui bacana. Deixa eu ver. Bom dia, José. Deixa eu jogar lá para baixo. Eu dei uma travada aqui e ficou... Aqui, ó. Achei. André Evangelina. Recebeu a multa, uso do celular. Sete pontos. Posso pedir a transformação em advertência? Vai, é sério. André, essa não dá. Essa não dá, André. Por que, André? Porque a advertência, ela só se aplica no caso das infrações de natureza leve ou média. A sua é gravíssima, porque foi segurando a manuseia do telefone celular. Ainda que você pedisse isso numa defesa, o julgador, ele não conheceria a sua defesa, porque o seu pedido, ele é incompatível com a situação fática, ou seja, não se pede advertência numa infração gravíssima. Então, no seu caso, cabe defesa. Preciso você se defender, mas advertência, não. Nesse caso, não. Então, só para que fique claro, advertência por escrito, meus queridos, é só quando a infração for leve ou média e você não tiver nenhuma outra no seu prontuário. tá bom? Vamos lá. A Ju perguntou, bom dia, emprestei meu carro, aí tomei uma multa sem habilitação, porém já paguei a multa, estou tirando a carteira. Eu não entendi, parece que são dois casos distintos. Então, emprestei meu carro, tomei uma multa sem habilitação. Se você tomou a multa sem habilitação, você que estava dirigindo, você emprestou o carro para alguém que não tinha habilitação, Ju? Se foi isso, a multa para você, Ju, ela praticamente não vai ter efeito nenhum, porque ela é proprietária do veículo, emprestou para alguém que não tem habilitação. Vão ser lavrados as duas autuações. Uma para o cara lá que estava conduzindo sem habilitação, é importante lembrar que o valor pecuniário, a multa em si, ela sempre vai estar vinculada ao veículo, a Ju mesmo vai ter que pagar aquela proprietária do veículo, e uma outra infração por permitir ou entregar a direção o inabilitado. Isso. Nenhuma das duas vai gerar pontuação, porque nenhum dos dois são habilitados, a Ju está tirando carteira e o colega dela que estava dirigindo não tem habilitação. É, vai ficar basicamente aí é só o valor, Ju, você tem para pagar. Duas multas para pagar. Uma boa sorte para o Kaique aí, que está dizendo que vai fazer a prova dele daqui a pouco, de 11 horas. Boa sorte, Kaique, que seja aprovado aí e sucesso aí na prova. Isso aí, Kaique. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui para cima. Eu tenho alguns aqui também no Instagram, mas é difícil gerenciar esse negócio aqui. Está aí cuidando lá, vendo os comentários que o pessoal está fazendo. Deixa eu ver mais um aqui. Sobre essa nova CNH, todos serão que trocar para a nova? não tem relação com a infração de trânsito, a gente vai responder. Está, Junior Lima perguntou lá pelo Instagram. Novo modelo CNH, todo mundo tem que trocar ou, Gleides? Junior, você só vai trocar quando você for renovar sua habilitação. Se nesse meio tempo você tiver interesse de mudar de categoria, sua categoria de repente é B, você quer colocar lá para D, então você vai receber a nova. Ou se por algum motivo você vai precisar pedir segunda V. Imagina, você perdeu o seu documento físico, sua carteira estava ali, perdeu o documento, dinheiro, enfim. Você vai precisar de um novo documento. Aí, quando receber essa segunda V. já vai receber a nova. Ou voluntariamente. Vai que o cara diz é bonito esse novo modelo, quer andar com ele. Então, você voluntariamente vai lá e solicita. Mas se não, você continua usando sua habilitação normalmente até o vencimento e é um documento válido como qualquer outro. ou seja, não é obrigado a trocar não, tá, meu querido? Se você quiser a bonitinha, basta você falar assim, ah, deixa eu pagar uma taxa de emissão de segunda V da CNH aqui. Pagou a taxinha, o Detran vai emitir uma segunda V dela para você e vai chegar no modelo novo. Eu tive o capricho, cara, de, porque a minha habilitação venceu agora em junho, aí eu precisei de renovar, né, já veio por 10 anos a nova validade. E aí, o que é que eu fiz? Eu não ia fazer exame toxicológico, eu ia renovar e eles iam rebaixar a categoria de E para B, aí eu deixaria de ter AE, passaria a ter AB. Isso renovado, eu não perdi as categorias que eu tinha, elas ficam lá no sistema, se algum dia eu quiser ter essas categorias de volta, basta que eu me submeta ao exame toxicológico. É porque hoje, com a legislação atual, para você ter CD ou E, você tem que fazer o toxicológico na renovação e a cada dois anos e meio, né? Aí eu fiz questão de fazer o toxicológico para poder ver como é que as minhas categorias viriam em relação àquelas categorias europeias, padrão europeu, é. Aí, cara, eu gravei até um vídeo, quem estava com curiosidade para saber, aquele monte de categoria, eu gravei um vídeo. Ele acabou, não ficou muito objetivo, não, porque eu fui falando ali, eu não preparei, e fui mostrando como é que vieram aparecendo as categorias, mas parece que a dúvida maior está relacionada à categoria E. A categoria E, lá na Europa, ela nunca vem sozinha, isolada, ela sempre vem acompanhada com alguma outra. É E1B. O que é E1B? É a categoria E, que é uma composição de veículos ali, e o B remete a veículos da categoria B. Então, quer dizer, seria que no Brasil, a composição de veículos ali, que estivesse dentro da categoria B. Seria, então, no caso, o trailer, o semi-reboque com capacidade limitada de piso e de lugares. Aí tem também a E1C e E1D. Então, a categoria E está sempre relacionada a B, C ou D, para saber ali se, como aqui no Brasil não tem essa distinção, a minha categoria E, A, E, então ela já vem abrangendo isso tudo. Lá eu tenho E1B, E1C, E1E. Então, para quem tem dúvida, tem um vídeo do nosso canal aqui, está no Leg Trans, onde eu mostrei, expliquei isso aí. Você chegou a ver o vídeo, Gleice? Vi, você estava mostrando lá a sua carteira nova, a minha ainda vai demorar um pouquinho aí. Pede uma segunda, pede uma segunda via, para você ter uma novinha aí. Daqui a dois anos vai renovar, vou esperar. O Espanhol aí perguntou, Bom dia, se possível falar sobre como obter CNH, EAR, para pessoa com deficiência. Parabéns pelo trabalho de vocês. Eu, sinceramente, nunca pensei nessa possibilidade de um PCD ter a observação de exercer atividade remunerada com habilitação. E é possível, né? O cara pode ser um PCD e, obviamente, trabalhar ali como motorista Uber, né? Sim, é possível. Agora, o tipo da situação e, às vezes, chega esse tipo de pergunta para a gente sobre eventuais restrições e, assim, não tem como, né? Você dá uma resposta precisa, né? Porque depende da análise do médico perito examinador lá do Tetran. Então, quando você vai fazer o procedimento de renovação ou mesmo de inclusão, o médico é que vai informar, né? Se é possível, se não é, se vai ter necessidade de adaptação do veículo, qual seria a adaptação. Enfim, mas, assim, possível é, mas depende de análise do médico, aí realmente tem que se submeter. A minha visão nisso aí, se me corrija se eu estiver errado, é a seguinte, o PCD pode ter habilitação, pode ter o carro dele e dirigir naturalmente, né? Então, ele foi lá, já passou por todo o procedimento, só que agora ele quer fazer uso remunerado dessa habilitação. Vamos imaginar que ele tem habilitação de categoria B e ele quer trabalhar como Uber agora. O Uber exige o exercício da atividade remunerada ali, essa observação na CNH. Para mim, ele pode, porque não é o fato de ele ser um PCD que vai impedir ele de trabalhar. Ele só vai precisar voltar lá na clínica, submeter o exame psicológico, não tem nem médico, eu acho que é para colocar, é porque eles acabam exigindo o exame médico também, que já é para regular. Para dar a restrição e adaptação necessária. Ele não vai crescer de adaptação, porque ele já tem categoria B. Se ele já tem, tudo bem, mas vai constar na habilitação, adaptação, o veículo e tudo mais, mas é possível, também eu concordo com você, é possível, só precisa de análise médica. Eu estou dizendo assim, você pensou no cara que não tem habilitação nenhuma, eu sou PCD, não tenho habilitação nenhuma e quer exercer atividade remunerada, é possível, porque se você está autorizado a conduzir o veículo, você dirigindo, você sozinho, obviamente você pode transportar pessoas ali, obviamente, porque o veículo tem mais lugares, então eu acho que isso não vai ser impeditivo para você trabalhar não. É só uma questão de passar realmente pela avaliação, só isso. O procedimento é normal. É. Olha o Vanderlei aí, aqui em Vacaria, Rio Grande do Sul está 1 grau agora, fria aí. Você que está no Nordeste, chegou a sentir fria aí. Não, aqui está 18, porque eu coloquei o controle do ar para 18, mas está tranquilo. lá fora está no inverno, em Pernambuco, está dando 35 agora, está uns 20 e alguma coisa. 20 e alguma. Aí ele levei uma multa por não usar o cinto de segurança, está na fase de defesa. E agora levei uma média, registro caro fora do prazo. Como a primeira não transitou em julgado, ainda posso pedir advertência pela multa do registro. Veio que você entendeu, Gleitos? Ele levou uma multa por não usar o cinto, está na fase de defesa. Ah, enquanto está em tramitação, porque ele agora tem uma média, né, lá, e quer saber se aquela grave que ele levou do cinto, que ainda está em tramitação, se é possível. Como não encerrou o processo administrativo, mandei ele aí. É cabível a advertência, sim. Muito boa pergunta, hein? Nunca tinha pensado nisso também. Essa é boa. Ele tomou uma grave do cinto, essa não poderia ser convertida em advertência. Mas como ela ainda não concluiu o processo, vocês estão lá brigando para ver se vai aplicar a punição ou não, não consta essa no prontuário dele. Então ele tomou uma outra agora média, e essa média pode solicitar advertência. O que ele vai fazer? Ele espertamente vai solicitar essa advertência. E se depois essa do cinto aí vier a confirmar? Será que o órgão de trânsito não poderia voltar atrás e aplicar essa... aplicou a penalidade, já era. Aí escapou, escapou o Vanderlei. Gostei dessa, Vanderlei. Não tinha pensado nisso ainda não. Qual a melhor maneira para estudar legislação de trânsito? Josiane Rodrigues. Olha, Josiane, tem várias formas de estudar. A melhor maneira é você entrar no autoescolaonline.net, nosso site. Lá em cima tem cursos online. Clica lá e vem estudar com a gente que o sucesso é garantido. Não tem erro, não. Deixa eu ver aqui. Lex Transportes. Preciso tirar a CNH de categoria C, mas as autoescolas não querem tirar. O que faz, me ajuda. Eu acho que o problema do Let's aí está relacionado à inviabilidade do CFC, a autoescola, em ter um caminhão. Porque hoje o cara que tem a categoria B, ele pode ir direto para D e ele tendo D, ele tem C. Então, por que o sujeito vai passar pela C? Eu não fiz C. Eu de B, eu pulei direto para D. C também, não é? Também. Essa, inclusive, o Gleice, era até uma curiosidade que eu tinha em relação às categorias europeias lá. Eu falei assim, como eu não passei pela C, será que o Detran aqui no Brasil vai colocar que eu tenho categoria C lá para a Europa? Você viu? Você sabe o que acontece? Portugal. Não sei se já chegou para você a pergunta, mas para mim chega sempre. Direto, direto. O cara tem categoria D, chega lá em Portugal, vai trabalhar de dirigir em caminhão. eles não deixam. Não deixam. D é D, C é C, é outra coisa. Aí os caras pensam em fazer o processo para C e aí eu teria essa dúvida que eu tirei com o Daronce na época lá em São Luís. Só que o Renache não deixa você voltar para C. Você está com a D, você tem que ir para E agora. Esse é o problema. Eu teria que ver com o Detran as interpretações, mas o que me parece possível? teria que rebaixar de D para B e sair da B para C. É o que me parece possível. Mas acabando que eles colocaram que eu tenho a categoria C sem eu ter passado por ela. E de fato eu tenho, porque hoje o anexo 1 da resolução 789 ela estabelece que quem tem D aqui no Brasil ele tem C e tem B. Então se eu tenho C e B para a legislação brasileira, não vai fazer essa equivalência com a categoria europeia eles puseram que eu tenho C. Essa era uma dúvida minha também. É um dos motivos deles terem modificado o modelo justamente para adequar essa realidade. Porque o cara lá fora quando olhava para a nossa legislação ele, peraí, o cara saiu de B e foi dizendo que vai transportar passageiro e não carga que é C. Então a ideia de fazer esse ajuste teve esse objetivo. Lá em separo. O Ender está perguntando se com a provisória pode vir remunerada. Cara, a maioria dos detranos do Brasil permitem, tá? Parece que Minas não está permitindo deve ter um ou outro estado aí que não está permitindo outro detran, tá? Isso aí muda a interpretação que lá no código fala que a observação de atividade remunerada virá no campo de observações da Carteira Nacional de Habilitação. E PPD não é Carteira Nacional de Habilitação, né? E numa interpretação bem restrita tem detran que acaba não permitindo. No seu entendimento poderia, Gleidson, ou não? Tranquilamente, né? Até porque não é a finalidade da norma, né? A finalidade da norma é incluir essa observação na pessoa que está habilitada. Aqui não tem essa restrição. Uma permissão consegue. O que não consegue é se ele tiver só categoria A. Independentemente de C, CNH ou PPD não consegue. Só se fizer o custo de mototáxio, mototrép, o que é outra bizarrice. Tchau. Boa, boa. A Maria e a Juliana pediu para mandar um abraço para as Minas Gerais. Nós estamos aqui nas Minas, não é? O Gleidson está lá no Pernambuco. A Romilda aí, eu preciso fazer a minha prova, tem algo que me travou, eu preciso muito estudar. O que eu faço, eu tenho até dezembro para tirar minha carta. Não entendi muito bem a dúvida, né? Ela falou que precisa estudar. É isso aí, nós estamos apoiando. Tem que estudar mesmo, Romilda. Não entendi a dúvida. Minha prova é hoje, passei com 24, vendo seus vídeos. Isso. O Letis Transportes falou que só tem um ano de CNH. Foi ele que falou que precisava... É, a questão da C. Então, ele só pode realmente ir para C. Aí, eu teria que procurar um CFC, uma autoescola, que faça esse processo para C. Realmente, eu conheço algumas autoescolas aqui que não têm processo para C, porque não é viável economicamente ter um veículo, já que a procura é muito baixa. Exatamente. O pessoal não quer investir ele num caminhão para quase ninguém querer fazer. O caminhão fica lá parado, fazendo frente, né? Pois é. É, mas o pessoal faz mesmo. E detalhe, se for olhar legalmente, a escola nem pode ficar fazendo frente com esse caminhão, né? Porque ele é placa de aprendizagem, ele não é placa de aluguel. Aí, quer dizer, fica um elefante branco mesmo. A escola nenhuma vai, tá? Deixa eu ver aqui mais. Tomei quatro pontos de velocidade. Rapaz, André, André e Evangelina. Tomei quatro pontos. Ah, são quatro pontos. Não são quatro multas, não. Essa eu posso pedir a transformação em advertência? Qual o prazo que eu tenho para pedir? Fala aí, Gleito. Essa você pode, André. Desde que não tenha cometido nenhuma outra infração nos últimos 12 meses, você pode pedir advertência. se o prazo é o mesmo prazo limite para você apresentar a sua defesa. Quando chega a notificação para você ou você consulta no site do órgão de trânsito que fez a sua atuação, vai ter lá data limite para defesa ou para identificação ou para pedir advertência por escrito, identificação de infrator, enfim. Então, essa data limite defesa é a data limite que se tem para pedir. Mas, André, isso é automático hoje, tá certo? É óbvio que você pode também, ah, vou pedir aqui formalmente, tudo mais, mas isso é automático. Mas, se você quiser pedir prazo limite de defesa, é o prazo limite que você teria para fazer esse pedido de advertência. Foi isso que nós até falamos agora há pouco. Segundo o João Paulo, nosso amigo especialista em recursos de defesa de infrações lá, diz ele que os órgãos não estão fazendo automaticamente, não, a não ser a PRF. E a grande curiosidade é que, se aplicarem a multa, caso o condutor não tenha pedido, a multa é nula. O texto ali é claro, não é? Aí já tem que entrar nessa segunda possibilidade. E o que acontece? Só para que o público que está nos assistindo fique bem teirado. Quando a gente fala o órgão de trânsito, na intenção de que existe um no Brasil, só federal, nós temos aí o DENIT, que também fiscaliza, existem as infrações de fiscalização do DENIT, PRF. Aí, quando você entra em âmbito estadual, você tem DR, você tem DETRAN. Aí você vai para âmbito municipal. Cada município tem o seu órgão. Falando de âmbito estadual e distrital, nós temos 27. Aí você cai para o município, nós temos 5.700 no Brasil. Tem mais de 1.700 integrados. 1.700 já integrados, né? 1.700 é alguma coisa. E muitos deles têm uma interpretação diferente, às vezes equivocada, e acabam não fazendo a coisa exatamente do jeito que a lei prevê. Se deveria fazer de forma automática, a infração é leve ou média? Não tem nenhuma infração no produário? Não vou aplicar multa, vou aplicar advertência por escrito. Assim o órgão deveria fazer. Mas ele não faz, ele aplica a penalidade, e o que o Gleits está explicando é que, nesse caso, você pode entrar com o recurso, pedindo anulação, porque não foi observada a questão da advertência. O órgão não deveria ter aplicado a penalidade de multa, e sim a de advertência. Não é isso? Exatamente. Exatamente isso. Deixa eu ver o que o Pedro Guilherme falou aqui. Pode ficar com a mulher, é B para cá, rest tipo, eu sou o Pedro que está falando, não oito. Não entendi não, Pedro. Grande abraço para você. Esse é nosso... Bom dia, Ronaldo e Gleitson. Tem alguma possibilidade de autuar van, ou carro particular, em faixa preferencial de trânsito? Olha, pelo que eu entendi aí, seria aquela faixa exclusiva. Circulação de ônibus, por exemplo. se for isso mesmo, eu dizer, é infração, tá certo? Aí se autua, normalmente, independentemente de ser, de ser um automóvel, ou de ser uma van, isso, isso acaba sendo infração, né? Aí é aquela, se for a faixa da esquerda, que for destinada para um determinado tipo de veículo, a infração é grave. Se for faixa de ônibus, é gravíssimo. Aí só teria que ver, qual a, seria essa preferencial que você está mencionando. Se realmente for isso, se for a faixa específica, independentemente de ser vão ou carro particular, nessa faixa preferencial, pelo menos alguém está entendendo, aí se for uma faixa preferencial, para qualquer tipo de veículo é grave. Se for para ônibus, é gravíssimo. Boa. O Cícero Teles disse que ele é de Rajada, Petrolina, Pernambuco. Cícero Teles de Rajada. Esse é o nome dele, né? Eu acho que Rajada deve ser algum bairro, ou distrito, alguma coisa do tipo. De Petrolina, né? Pois é. Petrolina. Dizia que renovou o CNH agora em junho, porém ainda ficou com o formato CNH antigo. Ué, todos os Detrans começaram a emitir a partir de 1º de junho. Não foi isso. Inclusive, aqui em Pernambuco, não foi 1º de junho, aqui em Pernambuco, nos dois, os três últimos dias de maio, o Detran, inclusive, parou de emitir documento de habilitação justamente para se adequar para a emissão do novo. Então, você poderia, se isso aconteceu, você pode pedir ao Detran a nova carteira, né? requerimento e pede. O Detran tem que entregar. Petrolina é Pernambuco, né? Petrolina é Pernambuco, que é extremo lá no estado, já divisa com Bahia. E aí, eles já estão emitindo um novo modelo, não é? Isso, já. Isso que eu digo, no fim de maio, já parou aqui. Tem um aviso no site, não estamos emitindo até o fim do mês as carteiras para adequação. A não ser que já tivesse emitido, Cícero. aí, você só pegou em junho e ela foi emitida em maio, aí está correto. Agora, se ela foi emitida em junho, aí não. É. Antes de passar para a próxima pergunta aqui, só lembrar que o Gleidson é lá do Sala de Trânsito. Está Sala de Trânsito? Você pesquisa aí, Sala de Trânsito no YouTube, você vai achar o canal do Gleidson, se inscrever lá, tem muito vídeo bacana lá. Tem também no Instagram, né, Gleidson? YouTube, Instagram e Facebook, é só procurar por Sala de Trânsito, você encontra lá as páginas e pode acompanhar as informações de trânsito, informações gratuitas lá sobre trânsito. Tem que se inscrever, tem que seguir, tem que comentar, curtir, engajar com o conteúdo para o YouTube saber que você gosta daquele conteúdo. Toda vez que o Gleidson publicar alguma coisa nova, vai mandar para você. E hoje tem publicação, tem vídeo hoje, o meu e o de Ronaldo sendo publicado hoje à noite. Está lá, viu? Está lá. Muito bom. É verdade que para mudar a provisória para a CNH é preciso pagar uma taxa? Ou se tem que pagar, né? Não deveria, né? É uma coisa que eu até confesso que não entendo, porque assim, bastaria... Se você tem uma data ali da emissão da CNH e tem uma data e são 12 meses a emissão da PPD e são 12 meses de validade, bom, se já tem mais de 12 meses não é mais PPD. Então, essa história é de colocar algum símbolo ou alguma coisa lá só para identificar aquilo com o PPD. Eu sempre achei desnecessário, mas tem que pagar. Tem que pagar. Se é uma coisa que o Estado não perdoa, é a taxinha, né? Ah, Ju, e Ronaldo, meu marido perdeu a carteira porque vendeu um carro e não fez a transferência para o nome do outro condutor. Como ele pode fazer para renovar a habitação dele novamente? Não atrapalha, não. É para ele tomar a multa. Ele perdeu a carteira? Ah, perdeu. Perdeu a PPD. É, Ju, aí teria que ver como é que está a situação, o processo, se realmente perdeu a PPD por esse motivo. Se perdeu por esse motivo, aí tem que ver as circunstâncias, né? Por que ocorreu a perda? Se realmente não tiver mais prazo administrativo, não tiver motivo para se discutir judicialmente, tudo mais, realmente aí tem que tirar outro documento de habitação, Ju. Não seria nem caso de renovação, é caso de uma nova habilitação. Aí a orientação seria que vocês procurassem o Detran para entender o que é que ocorreu ali no processo. Se realmente foi a perda por esse motivo, se não foi, para ver qual seria o próximo passo aí. Anota o número aí, ó. 81-99230-0036. Consulta aí, Dr. Gleits, ele vai resolver esse problema com vocês. Dá uma conferida, a gente tenta ajudar. O Yildiz justificou que a faixa é preferencial para ônibus, mas não exclusiva. Pode implicar em autuação? Cara, tem que ter a sinalização de reglamentação lá, né? É aquela placa de reglamentação, né? Placa redonda, borda vermelha, fundo branco, pictograma na cor preta, que geralmente vem dentro de um espaço quadrado, para o pessoal tentar entender, né? E embaixo vem informação complementar, né? Circulação exclusiva de ônibus, ou exclusivo ônibus. Então, se tiver isso, eu disse, significa que aquela faixa, ela é, sim, exclusiva. E aí, nesse caso, seria infração de natureza gravíssima. Aí, eu disse, nesse caso, você teria que ver se realmente é essa placa. Qual a placa que existe lá? Se tiver essa placa, aí é faixa exclusiva mesmo. É. A Elane Carneiro. Ronaldo, o carro do meu esposo está em meu nome. Ele tomou a multa por ultrapassagem e eu estou tentando tirar a minha carteira. Isso pode me prejudicar? Antes de você responder, Iglesias, deixa eu falar uma curiosidade aqui. O carro do meu esposo está em meu nome. Para começar, se vocês são casados, o carro não é do seu esposo, o carro é de vocês. A Fabiana que gosta disso, ela fala assim, como assim o carro? O carro é nosso. Eu bati aqui, mas bati o meu lado, o meu 50%. O Elane, está no seu nome, é do proprietário. Esse lance de ultrapassagem é o seguinte, se houve a abordagem, então o policial, quem autuou ali, fez constar a identificação do condutor e essa é uma infração de responsabilidade do condutor. É ato, ação praticada na direção do veículo. Então o proprietário, nesse caso, não vai amargar nenhuma sanção, se não o pagamento da multa. E aí, como vocês são casados, aí vocês dois, o prejuízo é para vocês dois, é 50% para cada um. Falei certinho? É isso mesmo, Ronaldo. E Elane, nesse caso, se houve abordagem como o Ronaldo falou, seu marido já foi identificado, não tem problema nenhum para você. Se não houve abordagem, então você como proprietária legal do veículo, mas é meio amêvio, o que acontece aí? Você tem um prazo de 30 dias para indicar o seu marido como sendo o real infrator. Então você vai atribuir a responsabilidade da pontuação para ele, já que ele, de fato, cometeu aquela irregularidade. Então a pontuação é atribuída para ele. Você pergunta, e se eu não indicar ninguém? Bom, na prática, normalmente, fica só o valor da multa. Mas na teoria, existe a previsão, nem todo órgão de trânsito faz. Seguinte, se você não indicou ninguém, você como proprietária, então você passaria a ser o que se chama de infratura presumida. Ou seja, você que estava na direção do veículo. Se você estava na direção do veículo, você não tem habilitação. Então o órgão de trânsito pode, em tese, lavrar um novo autoinfração, a famosa multa do balcão, por dirigir sem possuir habitação. Isso tem previsão legal desde 2012, está certo? Mas poucos são os órgãos de trânsito pelo país que aplicam. Então, a explicação, a orientação completa para vocês avaliarem o que é melhor no caso de vocês. Muito bem, complementou aí. O Leandro Mariana, quanta taxa para mudar a PPD na CNH e em BH? Cara, eu fiz, eu não sei de cor, mas eu fiz uma pesquisa exatamente do jeito que você mandou. A taxa troca PPD da CNH Detran Minas Gerais, R$ 114,49. Baratinho, né? Baratinho. Vamos ver aqui. Acabou nosso tempo, só tem mais oito minutos. Deixa eu ver aqui. A placa é azul e branca, amigos, não é vermelha e preta como de regulamentação. A placa azul e branca é no regulamentação. De ônibus, não, eu disse, seria ponto de ônibus, não? Essa placa azul e branca, ela é utilizada de ponto de parada, né? Isso. Agora, eu disse, se for uma placa que implantaram como se quisessem deixar aquela faixa para o ônibus e colocaram nesse formato, essa placa não existe e, consequentemente, também não existiria a um eventual infração, viu? Não existiria. Alcícero, confirmando aqui que você já tinha suspeitado aí. Ah, isso mesmo, Cícero. Então, ela foi expedida em maio, está correto, viu, Cícero? Por alguns dias você não pegou um modelo novo. E o detalhe do Cícero aí é que ele vai usar essa carteira no modelo antigo, anterior, vamos dizer assim, até 2032, se ele tiver pego 10 anos de validade ali, vai até 2032 e ela é válida até o de 2032. O Gabriel Underline Vinícius lá no Instagram perguntou, já tirei a CNH de moto, estou tirando a de carro. Se o policial me abordar dá problema de moto, ele não falou abordar a moto. Se abordar ele lá na moto, não há problema nenhum que ele já está na moto. Mas se pegar ele dirigindo o carro, ele está dirigindo o veículo. Categoria diferente. A infração, nesse caso, seria 586 reais e 94 centavos de multa e sete pontos no prontuário. É, sim. Ele falou que tirou de moto. Se ele estiver na provisória, ele vai, inclusive, perder ela. E detalhe, não importa, viu, esse negócio de, ah, cometei infração no carro, vai para a minha habilitação de moto, até acho que foi um dos últimos vídeos que eu postei lá no Sala Trânsito. Estava chegando muita pergunta dessa. Ah, cometei infração numa moto, prejudica a minha carteira de carro? Não existe carteira de carro, habilitação de carro, habilitação de moto. A categoria é só para definir o tipo de veículo que você pode conduzir, mas o documento de habitação é um só, é um prontuário. Então, independentemente do tipo de veículo que você cometeu infração, aquela pontuação vai ser registrada no seu prontuário. Se sua carteira for suspensa, vai ser suspensa a sua habilitação e não aquela categoria. É importante deixar claro isso para o pessoal também. Muito boa. Cléo Martins pediu para mandar um bom dia. Manda um bom dia pela Iglesias. Bom dia, Cléo Martins. Satisfação em ter ele aqui conosco assistindo a live. Bom dia, Cléo. Aí o Let's Transportes, lá que está tentando tirar a categoria C, porque ele não tem dois anos de B, não pode mudar para D. Ele precisa fazer a C. Só que autoescola nenhuma tem. Aí você fala, como é que eu faço? Complicado, né? Só em outra cidade. Tem que ter que ir para outra cidade agora, não tem como. Tem que procurar. Tem que procurar uma autoescola. Aí, Glades, entra aquela questão. O Código de Trânsito fala que o camarada é obrigado a tirar a habilitação onde reside, onde é o endereço dele, domicílio ou residência. E ele ainda pode fazer na sede distrital, que é na capital. Aí vamos imaginar que na cidade onde ele está não tenha nenhuma autoescola com a categoria C. Aí ele vai achar numa outra cidade bem distante. Como é que ele vai comprovar essa residência lá? Não poderia, né? Normalmente, Ronaldo, os DETRANS, eles devem possuir algum tipo de normativa específica que permite esse tipo de acessão. É aquele caso até do instrutor não vinculado no CFC, nas cidades que não tem CFC, enfim. Então, assim, provavelmente no estado dele o DETRAN talvez tenha alguma normativa específica para isso. Olha, eu preciso desse serviço específico, mas minha cidade não tem. Posso ir para aqui para uma cidade próxima? Normalmente, os CFCs têm, os DETRANS têm esse tipo de normativa. Seria interessante que ele consultasse o DETRAN a respeito disso. Mas, provavelmente, ele consegue fazer isso aí numa situação excepcional. Boa sugestão também para a capital. Na capital, você vai ter um número maior de CFCs. Com certeza, você vai encontrar algum lá que tem caminhão. E até uma celeridade maior no próprio processo dele. Ele consegue concluir mais rápido, justamente pelo volume. Isso. A Valéria, a sua estrutura e aprendo cada dia mais com vocês. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Valéria. Abraço, Valéria. Valéria, de onde? Qual o CFC? Qual a cidade, Valéria? Fala para nós aí. Olha o Wilton Marinho aí. Está acabando o nosso tempo, Inglês. É verdade que o estado Tocantins, a mecânica básica foi tirada das provas do DETRANS? Se foi tirada, está irregular, porque está na resolução 789 do Conselho Nacional de Trânsito, que a disciplina mecânica básica de veículos de duas e quatro rodas é obrigatória no curso e, se é obrigatória no curso, é obrigatória na prova, porque a prova precisa ter questões em número proporcional ao que é exigido no curso de formação. Falei certo? É isso aí. Pode ter acontecido, talvez, Wilton, é que tem uma quantidade menor de questões de mecânica no banco de dados e pode ter acontecido, como é uma escolha aleatória, de não ter caído nenhuma na sua prova, na prova de alguém que você conheça, mas é o que o Ronaldo falou, tem que ter. Tem que ter porque está na resolução e a resolução nacional. O estado do Tocantins, o DETRAN do Tocantins não tem autonomia para escolher se vai ou não colocar essas questões aí, não. A Valéria falou que é de Magé, Magé, Rio de Janeiro. Magé, se eu não me engano, é a terra do Leandro, não é? Leandro Macedo? Não, Leandro, acho que é nome Iguaçu. Nova Iguaçu? É, mas lá tem o ilustre Magé, esse futebol clube. É. A Solange Amaranguia. Manda um abraço para mim, Ronaldo. Sou de Ribeirão das Neves, Minas Gerais. Isso aqui é grande BH, tá? Galera aí de Ribeirão das Neves, é grande BH. O Let's Transportes, que está com problema lá da... Não consegue tirar a categoria C, disse que é de São Paulo. Rapaz, São Paulo é grande. Não vai ser difícil de você achar aí uma escola com categoria C, não. Principalmente de ter autorização, não é? Para fazer isso. É, não é? Não vai ter dificuldade, não. É isso aí. Quem mais aí, ó? A Cláudia Andrade. Sou... Bom dia, sou Cláudia, falo de Paudalho, Pernambuco. E vou iniciar minhas aulas esse mês. Qual dica de vocês? Se inscreve lá no Leg Trans... Não, no Leg Trans, não. É se inscrever aqui, né? No Leg Trans. E acompanhar a gente também lá pelo nosso site, A Uscola Online. Lá tem cursos, vídeos, materiais, provas. Tem muita coisa lá que vão te ajudar, tá, Cláudia? E o pessoal lá da autoescola que te acompanha, viu, Ronaldo? Ana Paula lá e o Antônio, né, Carlos? Lá da autoescola Direção Inteligente, né? De Paudalho, tá vendo? Boa, Rai, ó. O Wilton falou que quem disse que o Detran de Tocantins tirou as questões de mecânica da prova foi o instrutor dele. Vamos esperar, né, Wilton? Que uns dias você vai fazer prova. Aí você fala pra nós se caiu lá a mecânica ou não caiu. Muito pouco, provavelmente, isso está acontecendo. É. O Nigli, Nigli é oficial, sou do Rio, Campo Grande, Rio de Janeiro, Campo Grande deve ser, deve ser o bairro Campo Grande, ali na Zona Oeste. Acho que tem um bairro ali que chama Campo Grande. Tem sim. A Cláudia falou que já é inscrita. O Wilton falou, mas estou estudando todas as matérias, vou fazer prova dia 14 esse mês. Estuda mesmo. Não vai na onda se não vai cair, não. Pode ser, não. Cai pouco. Normalmente, uma prova de 30 questões, duas são de mecânica, são as duas últimas. Cai pouco, realmente. Mas, o que vai cair, tem que cair. É isso, deu o nosso tempo, 11 horas, a gente tem que almoçar. É isso. Só aproveitando para responder o Eudes, uma pergunta sobre circulação de vans, em vias urbanas, você é considerado um veículo de grande porta? Sim, Eudes, é um veículo de grande porta, tem um micro-ônibus. Ele já entra na faixa exclusiva? Ele pode circular pela faixa exclusiva? Aí depende da sinalização. Se a sinalização for de linha regular de ônibus, a gente pode, só os ônibus que estão autorizados a fazer o transporte coletivo naquela cidade. Aí tem que ver o que é que diz a sinalização. Mas se for faixa exclusiva de ônibus, de modo geral, ônibus, micro-ônibus, tranquilo. Se for só para a linha urbana e só os ônibus autorizados. A Graziele Ribeiro falou também do Tocantins, a estrutura dela falou a mesma coisa, que não está caindo questões de mecânicas. Olha, é possível, mas não é permitido. É verdade. Existe uma resolução nacional, que é a resolução 789 do Conselho Nacional de Trânsito, e todos os DETRANS do Brasil, eles precisam seguir as normativas que estão nesta resolução. Conteúdo do curso que vai ser ministrado, os conteúdos dos cursos que são ministrados nas autoescolas e as provas que os DETRANS elaboram com aquelas questões precisam ser compatíveis com esse conteúdo. O DETRANS não pode inovar, ele não pode falar, agora eu não vou mais exigir aqui mecânica, aí eu vou começar a exigir agora culinária, tem que entender de culinária, ele não pode, ele não tem autonomia para fazer isso. O DETRANS não cria lei, ele não normatiza, ele só segue lei, segue reta. Ou colocar só direção defensiva e legislação na prova. Isso, não pode. Se realmente está acontecendo, vou até procurar por aí, DETRANS de Tocantins, DETRANS, DETRANS, Tocantins. De vez ou outra a gente recebe convite para estar trabalhando com o pessoal dos DETRANS Brasil afora, inclusive dia 1 e 2 de setembro, Gleits, eu vou estar em Rondônia atendendo o pessoal do DETRANS de lá. Aí é bacana. Vão ser dois dias, no dia 1º eu vou falar para a turma de examinadores do Estado inteiro, um dia inteiro, batendo um papo lá com a turma. E no dia 2 de setembro eu vou falar com os instrutores do Estado de Rondônia. Acho que vai ser bom, vai ser um trabalho legal, né? Um trabalho legal. Eu gostei da iniciativa deles de ter feito em duas etapas, trabalhando tanto os examinadores quanto os instrutores. De certa forma, o trabalho em conjunto, né? O trabalho de um é verificado pelo outro. Eu até sugeri colocar todo mundo na mesma sala, mas eles acharam que ia dar briga, e eu falei assim, não, então deixa para lá. É melhor. Flávio Néz de Castanhal no Pará, está aí mandando um alô também. Luísa de Rondônia. É, este Rondônia está aí, ó. Paulo Ricardo da CTTU de Recife, ó, questão de isenção de IPVA para portadores de necessidades especiais, se não cabe a atuação. Cabe, Paulo, se não tiver pago os outros valores do licenciamento. O IPVA é um deles, né? Sueli, ó, aqui aprovada. isso. Ele questiona sobre isenção de IPVA para pessoas com necessidades especiais de Pernambuco, se não cabe a atuação do licenciamento. Cabe se não tiver pago os outros valores, né? Porque o IPVA é a parte, né? É outra coisa. Mas tem ainda as outras taxas, né? É isso aí. Gleidson, obrigadão mais uma vez. Olha, você que assiste já vai anotando. Toda sexta-feira das 10 às 11 horas tem o Sextão Fera com o Ronaldo Cardoso do Leg Trânsito e Gleidson Mendes do Sala de Trânsito. Segue lá no Instagram Sala de Trânsito, segue lá no YouTube Sala de Trânsito. Com certeza você vai aprender muita coisa, muito mais coisa que soma, né? Os que aprendem aqui no Leg Trânsito com os que aprendem aqui no Sala de Trânsito. Isso aí, gente. Só agradecer mais uma sexta. Sextou agora, né? E aí na sexta a gente está de volta trazendo mais informação sobre o trânsito e ajudando a esclarecer as dúvidas aí. Sextão Fera. Abraço, turma. Abraço, choferas. Agora é chofera. Está só bem a hashtag chofera aí. Todo mundo estiver assistindo coloca aí. Hashtag aquele joguinho da velha. Chofera. Vamos lá. Sobe a hashtag chofera. Vamos bombar essa hashtag aí na internet. Hashtag chofera. Olha aí. Não é que eu apareci 50 aqui ou fecho a live. Estou brincando, galera. Abraço. Choferas. Eu só falo, galera. Estou brincando, choferas. Abraço. até o próximo Sextão Fera, que é sexta que vem às 10 horas. Valeu, Gleitos. Abraço. Abraço. Abraço.